Tem um homem que tem esse sentimento secreto por você, inclusive vai ter a letra inicial, tá preparado e preparada? Então respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online, já decreta nos comentários, eu ativo o amor, eu ativo o amor. Esse homem que tem um sentimento secreto por você, nossa senhora! Olha, esse homem aqui, ele quer algo rápido, tá? E ele está disposto a pagar o preço. Fala sobre paquera, num bar, tá? Ou um vizinho novo que chegou, ok? E vai ser de ação rápida, não é? Ele não vai ficar esperando, fazendo, e você vai comemorar muito, tá? Porque ele vai trazer exatamente esse novo frescor, esse despertar, essa vontade pelo novo. Eu vejo você celebrando e nossa, exatamente, essa ação, está preparada para viver um relacionamento sério com alguém, logo em breve? Porque essa pessoa aqui chega com esse sentimento secreto, com ação, com movimento rápido, e já vem com muita intensidade. Pode salvar esse vídeo aqui, que você vai voltar aqui. No máximo, em 90 dias, você já vai estar em um relacionamento sério com alguém, e tem de tudo para ser com essa pessoa. Os caminhos estão pronunciando você vivendo um relacionamento sério com alguém, tá? Daqui para 90 dias. E muito feliz com isso. Coloca nos comentários, eu ativo o amor. Eu ativo o amor. Letra, eu vou te contar agora, desse seu futuro, né? Desse seu futuro, porque eu já vejo aqui você celebrando, e é novo, tá? É novo. Você pode até ter trocas com amores aí, que você, de alguma forma, vem se comunicando, não vem dando certo, já está cansativo. Mas ainda há uma esperança, deixa eu te falar, a esperança vem no novo, não é dessa água aí que você já bebeu, não. Vem de algo novo. P, H, K, Y, J e L. Viva o novo, seja o novo, aproveite, a vida é aqui e agora. Então faça do seu agora e esteja presente, junto a quem queira estar presente, tá bom? A gente não precisa se diminuir para caber no mundo de ninguém. Até a próxima, você está no Clarividência Online.